Abertura No céu A luna E canta no azul E para Lembrar O reino do amor Aliciado Aqui na terra Tanto dano O nosso Médio Deus o Cristo reivindicou Um velho De amor Que vende a luz Uma vida Como o ensinou Jesus Uma família É sacoente de união Um amor No fundo do meu coração Um O reino De amor Que vende a luz Uma vida Como o ensinou Jesus Uma família É sacoente de união Um amor No fundo do meu coração No fundo do meu coração A lua Consumado Chateada Volta a floresta Que fica Toda iluminada É nossa Mã Com nossos raios A brilhar Junto ao teu filho Ela vem Ela vem A lua A lua Consumado Chateada Pobre a floresta Que fica Toda iluminada É nossa Mã Com nossos raios A brilhar Contar seus filhos e ela vem abençoar Trazer sua paz no sentido de Maria Trazer o amor na esperança de um dia Fazer brotar dentro de cada coração Trazer sua paz no sentido de Maria Trazer sua paz no sentido de Maria Trazer sua paz na esperança de um dia Fazer brotar dentro de cada coração A Santa Luz, Jesus da Salvação Certo a minha mãe, que me ilumine a verdade Para que eu possa cumprir a nossa vontade Segundo a voz, aqui em outro lugar Em nosso reino, dar licença eu estar A Santa Luz, Jesus da Salvação 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 A Santa Luz, Jesus da Salvação